Isso aí papai, bota eles pra correr aí, mostra quem é que manda, me protege, daqui a pouco eu vou ficar com fome e também com sede, olha só, tem um fúria da noite aqui, eita nossa, tá um filhote de fúria da noite ali também, beleza, vamos chegar aqui de boa, e aí galerinha, tô tranquilo aqui com meu pai, fiquem de boa aí, eita nossa, que eu tenho uma ameaça aqui atrás, e de novo, ih rapaz, vou mandar amizade. Me espera aí, por favor, não vai tão longe, aí obrigado, e aí olha o nosso pai aqui ó, um wyver vermelho, monstruoso, tá nos protegendo aqui ó, nos escoltando pra comida, eu acho que é aqui na frente até, olha só, tem mais dragões aqui, pelo que parece tá todo mundo pacífico por enquanto, não sabemos quanto tempo isso aí pode durar. Vamos ir bem tranquilo aqui na manha, caracol galera ali, velho, outro se aproximando, calma, manda amizade aqui, olha quanto dragão, legal que eu tô falando isso, mas tô me aproximando deles aqui, é que eu não sei onde é que é a comida, então só tô seguindo reto, eu imagino que seja pra cá. Olha que da hora, é um grupo gigantesco de dragões, tem três aqui e mais dois lá embaixo eu acho, também tem os plasmas, então a gente vai ter que ficar ligado. Olha só que bonito, vou deitar do lado aqui também, aí ó, deitando contigo, é porque se levantou, deita aí de novo, olha que é, ah ele tá protegendo a gente, não, deitou. Aí ó, olha eu tô embaixo da asa dele, olha que legal, muito bonito, opa, tá passando aqui perto, ó já se levantou também, percebeu aí o problema. Tá, vamos ficar deitados aqui, deu boa, o nosso pai aqui está nos levando pra comida, é bem aqui na frente, eu tô vendo um plasma correndo na minha direção, por favor me proteja. Oh, ele tá vindo, ele tá vindo, mandou amizade, calma, que isso, vou ameaçar ele só pra zoar, olha aqui, opa, opa, tô indo, calma, calma. Tô aqui, tô chegando, é lá na frente, se eu não me engano é naquelas pedras mesmo, vamos lá. Bora! Olha lá, eu acho que é um wyver ali em cima, é pelo que parece é, tá passando ali ó, será que é da família aqui? Eu não sei porque eu nasci há pouco tempo e eu nasci sem mãe aliás, nasci de um ovo ali perdido, tá bom, correndo aqui e tentar pegar comida, já tô ficando com fome. Também já vai ficar de noite e eu pretendo ficar mais ou menos por ali mesmo, até crescer de repente. Não sei. Aí eu já saio pra explorar. Estou chegando agora na carcaça aqui, na carcaça daquele alienígena gigante, tá aqui caído. Nosso pai ali tá de prontidão, observando. E também chegou um wyver de gelo. Ele tá do outro lado ali deitado, vou ver se consigo enxergar ele. Olha só, primeiro eu vou me alimentar aqui. Vamos lá. Dá umas mordidinhas. Vou vir por aqui mesmo, tô nem aí. Aí ó. Pronto, conseguimos comer. Ali tá o wyver de gelo. Olha só que bonito. Tá aqui deitadão, tá dormindo. Acho que eu vou deitar do lado dele. Eu não sei se é uma fêmea, eu acho que é uma fêmea. Ih rapaz, é uma fêmea? Desculpa aí senhora. Vou deitar aqui do seu lado. Fica aqui de boa. Fica dormindo agora, né? Por aqui. Vamos acordar aqui agora. Se espreguiçar um pouquinho. É, beleza. Agora eu já tô adultão aqui ó. Como vocês podem ver. Olha só que bonito. Tá vindo ali que eu tô vendo um outro wyver. Olha só, aquele wyver de gelo. É a minha mãe adotiva. Legal que ela nem disse nada, né? Eu que simplesmente falei que ia ser minha mãe. Vou até descer aqui, peraí. Ah, vamos descer. Aí ó, eu ainda tenho que aprender um pouquinho mais porque eu recém cresci. Realmente. Olha só. Ih, pegou na boca. Já pá, levou na boca ali ó. Foi com medo de mim. Ô, vamos atrás, bora. Será que eu caço? E aí? Chega bem na mãe aqui ó. E aí? Opa. Tranquilo. Vamos dar uma ameaçada? Expulsado o meu ninho aqui? Deu, botei pra correr ela. Que isso? Calma aí mãe. Ah, tá expulsando ali ó. Ah, que susto. Eu achei que ia jogar em mim. Tá louco aí ó. Cuidado com o fogo. Tá muito louco. Será que o filhotinho tá aqui ó? Não vou atacar o filhotinho porque coitado. Ó o filhotinho correndo ali ó. Tá em pânico o filhote. Socorro. Olha lá o plasma sendo levado ó. Filhotinho. Beleza. Aí, vamos voar aqui então. Um dragão Wyver, desculpa. Um Wyver jovem. Em busca de território. Vamos lá. Vamos seguir reto aqui ó. De repente a gente consegue encontrar alguma coisa. Voar, voar. Subir, subir. Olha só quem é que eu encontrei aqui. A família de plasma ali em cima. E também encontrei aqui um filhote de Wyver. Tá perdidinho aqui ó. Eu vou adotar ele. Cheguei aqui ó. Mandando amizade? E aí pequeno. Tranquilo? Tá indo pra onde cara? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Ó, mandou amizade aqui de volta. Isso aí, fica comigo. Agora eu adotei ele. Olha só que bonito. Foi adotado e agora eu adotei. Que lindo cara. Isso aí pequeno. Vem vindo. Que que é isso? Caraca. Eita. Nossa, me acertou ainda. Não. Meu filhote. Toma. Ah, quase mordi. Quase. Que isso? Eita. Começou a tacar bala de fogo em mim do nada. Olha a audácia. Ah não. Não vou deixar barato. Posso eliminar o teu filhote aqui ó. Se eu quiser ó. Deixou teu filhotinho aqui ó. Toma. Fazer um lança-chamas aqui ó. É. Já era. Vamos acabar com ele. Toma. Vai servir de alimento pro meu filhotinho. Aí ó. Eita. Já era. Teu filhote já era aí ó. Tentou atacar o meu. Tá tentando me eliminar ainda. Sai. Tá chegando próximo do meu filhote. Não. Nossa, passou perto essa. Eita. Tá me atacando. Não, não sai se... Aí. Ih, ele tá... Ah, ele tá muito alto. Não tem mais como alcançar ele. Ih, tem outro plasma. Vem filhotinho. Come ali. Vai. Vou tentar te proteger. Não. Eita. Lá vem a bola de fogo, velho. Ih. Eu vou tentar chamar a atenção desse plasma. Vamos ver se a gente consegue. Eita, nossa. Eita, nossa. Ele tá tentando me eliminar. Ele não quer afligar o filhote. Beleza. Ah, ele ali ó. Ah, não. Ele quer pegar assim. Quer pegar assim. Tá ficando só em volta. Sai daqui, bicho. Vai pra lá. Aí ó. Tem um dragão aqui dormindo do lado. Tudo bem, né? Deixa ele descansando ali. Eu escutei mais alguma coisa pra cá. Nossa, olha isso. Tá no caço. Peraí, peraí, peraí. Aí, já era. Ah, já era. Toma. Morte. Aí ó. Eita, eu tenho que cuidar pra não queimar o meu filhote, velho. Eita, nossa. Vou deixar esse... O legal é que o dragão tá aqui do lado dormindo. Vem de boa. Olha lá ele. Tá, o filhotinho tá ali se alimentando agora. Perfeito. Isso aí. Come a carcaça do plasma filhote. Carcai pra ti, ó. Olha só. Tá vindo aqui. Isso aí. Ele tá lá em cima, ó. Ei, ele nem defendeu. Pra vocês verem como é que é esse dragão do plasma. Ele nem defendeu o filhote dele. E quem disse que isso é problema meu? Pelo menos nosso filhotinho aí tá comendo agora. Tá bem. Ih, tá chegando. Opa. Nossa, tentou. É, ele quer me eliminar mesmo. Vamos lá. Pelo menos ele não tá focando o filhote. Se estivesse focando o filhote, a gente ia entrar em apuros. Ia ser complicado pra nós. Aí, ó. É difícil pegar esses plasmas. Eles são muito rápidos. Nem sei se é bom a gente ficar voando. Que é mais fácil dele acertar a gente. Opa, tô vendo outro bichinho ali do lado. Ai, tá perto do nosso filhote. Se bem que o nosso filhote é bem maior que aquele bichinho ali. Olha o fogo. Calma. Eita. Quase. Passou perto. Sai daqui, plasma. Ninguém te quer. Vamos agachar um pouquinho mais. Ah. É difícil, galera. É difícil lutar com plasma. E ele tá próximo do meu ali. Oh, tô ouvindo um barulho aqui embaixo. Oh, tem um plasma ali, ó. Tá, vamos descer. Beleza. É, é melhor ele ficar no chão mesmo. Muito melhor. Pronto. Porque aqui, pelo menos, eu consigo desviar das bolas de fogo. Então, eu vou tentar trazer ele pra cá, ó. Como ele tá focando em mim, ele vai deixar o filhote em paz. Pelo menos eu acho. Olha só, tem outro plasma aqui. Ei, nossa. Tá difícil me acertar? Eita. Isso aí. Fica de boa aí, ó. Tá descendo, ó. O problema é que eu... Opa, errou. O problema é que eu já tô cansado. Nossa, me acertou essa. Acertou legal. Beleza, vou tentar me afastar aqui o máximo possível. Só tenho que recuperar um pouco. Consegui me esconder dele. Lá tá ele, ó. Tá me procurando. Tem um outro plasma aqui, mas eu não vou entrar em combate com ele. Vou deixar ele quieto. Aí, ó. Será que o meu filhote conseguiu escapar? Sai daqui, plasma. Vai pra lá. Eu acho que conseguiu. Olha ele lá, ó. Beleza. Vou correr pra cá, ó. Ele tá vindo. Não, ele tá pra lá. Beleza. Vamos sair. Eu acho que o nosso filhote conseguiu se safar. Espero que sim, pelo menos. Tá, vamos ficar mais uns por aqui mesmo. Vou deitar e recuperar um pouquinho agora. Aí, beleza. Tô retornando aqui. Agora, deixa eu ver se eu encontro o meu filhotinho. Cadê ele? Bom, tá a carcaça aqui ainda. É, o outro plasma tá lá em cima. Cadê o nosso filhotinho? Desapareceu. Eu acho que o nosso filhotinho foi embora. Uma eternidade depois. Eu acabei dando algumas voltas por aí e não encontrei mais nada. Também não tô encontrando aqueles plasmas. Eu acho que eles saíram daqui. Vamos ver. Ali tem um escondido, ó. Opa, é aquele plasma que tá dormindo aqui, aquele plasma. Vamos lá, vamos. Aí, bora, bora, bora. Toma fogo. Aí, eu acho que a gente vai conseguir. Aí, toma essa. Será que a gente conseguiu? Caraca, conseguimos. Derrotamos ele. Isso aí, sai daqui. Tacar fogo em tudo agora. Conseguimos derrotá-lo. Toma essa. Nossa, derrotamos aquele plasma. Ele tava escondidinho aqui, ó. Muito bom. Caraca, ele ficou de boa. Ele achou que ia estar invisível pra gente. Mas não, amigão. Mas não. A gente conseguiu eliminar a nossa maior ameaça, que é o plasma. Ele tava ali de bobeira e a gente conseguiu pegá-lo. Olha só, que bom. Perfeito. Vamos tomar água aqui. Que bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. E se inscreveu no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Que que foi? Sai daqui, véi. Vai pra lá. Senão tu entra pra dentro também. Que isso? Tá me ameaçando, véi. Sai. Ó, 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 ó. Sai daqui. Vai pra lá. Toma. Toma fogo, então. Tá me ameaçando. Vai tomar fogo também. Já deu... Ele tá dançando comigo que ele tá fazendo. Ah, vem aqui. Toma. Caraca, véi. Ah, toma fogo. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Ah, eu acho que ele vai cair mesmo. Ó. Já era. Já era, amigão. Vai virar churrasco. Caraca, tô usando todo o fogo nele, véi. E ele resiste ainda. Esse gelo aí é espesso. Olha isso, véi. Não cai. Caraca, plasma god, véi. O plasma aí se achando todo ainda por cima. Toma. Eliminei. Morde ele. Morde ele. Caraca, olha. Ele tá dançando ainda pra gente. Tudo bem. Mandar amizade agora. Vamos ver. Será que ele vai mandar amizade? Que depois de atacar ele completamente. Nossa, eu correndo. Beleza, né? Tudo bem. Ah, é cada uma que me acontece, sério. Que depois de atacar ele. Que depois de atacar ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri